Hoje é dia 15 de outubro, dia do professor, e eu fui convidado aqui junto com alguns outros professores para responder 10 perguntas com a hashtag Porquê Professor? A primeira pergunta é, quando e por que você decidiu ser professor? Quando foi em 2006, quando eu fui prestar vestibular, eu decidi fazer a licenciatura em Biologia. Por que eu decidi ser professor? Eu fui muito influenciado na minha época, principalmente por professores de cursinhos. Eu morei no interior, vim para a capital, como muitos alunos fazem isso pelo Brasil, e quando eu me deparei aqui com outro estilo de aula na capital, principalmente porque eu entrei no último ano em uma escola particular, minha mãe conseguiu meia bolsa nessa escola, foi quando eu deparei com outra metodologia, os professores muito animados, então eu vi, eu quero ser isso, eu quero ser professor, eu vi, eu quero atuar dessa forma, eu quero ensinar dessa maneira, foi quando eu decidi ser professor. A segunda pergunta é, como foi a sua primeira aula? A minha primeira aula, eu considero, na verdade, a primeira aula foi uma aula particular, eu me lembro até hoje, eu estava no terceiro ano, e no terceiro ano eu fui dar uma aula particular de Física, não foi a de Biologia, então eu me preparei, estudei muito em casa, foi nesse momento que eu percebi que quando a gente estuda para ensinar outra pessoa, a gente aprende muito mais, foi quando eu vi mesmo que eu tinha essa capacidade de assimilar um conteúdo em pouco tempo, e eu tinha não só a facilidade, eu tinha prazer de fazer isso, então eu gostava de fazer isso. Eu cheguei até por um tempo a pensar em fazer licenciatura em Física, mas minha grande paixão sempre foi a Biologia. A primeira aula com Biologia mesmo, foi quando eu já estava na faculdade, foi no segundo semestre, quando me convidaram, olha, tem um projeto aqui para dar aula para o pessoal do ensino público, aos sábados, é de graça, você não vai ganhar nada, e eu, bora lá, né, no segundo semestre eu estudei muito, estudava muito, ficava muito nervoso, mas foi um momento muito bacana, muito bacana na minha vida, a gente fica nervoso, mas faz parte. A terceira pergunta é o que você mais ama na profissão? O que eu mais amo na profissão é esse feedback com o aluno, é o olhinho brilhando do aluno, quando, professor, obrigado por tudo, todos os comentários que eu recebo diariamente no YouTube, é isso que me motiva, isso que faz eu gravar cada vez mais aulas, e até quando eu estava dando aula presencial, né, saí recentemente de sala de aula, eu estava dando aula presencial, só o muito obrigado, professor, você me ajudou a passar no vestibular, isso com certeza é o que eu mais amo na profissão, é ajudar os alunos. A quarta pergunta é o que eu menos gosto na profissão? Eu sei que tem muita gente que vai falar do lado econômico, até porque isso pode variar muito, os salários de pessoas que trabalham na rede pública, rede privada, mas eu vejo mais, o que mais me incomoda, o que eu menos gosto na profissão, para a gente ser sincero, é como é visto no meio social. Eu sei que muita gente levanta a bandeira na hora de falar em rede social, o professor é aquele que é responsável pela educação do Brasil, o professor, é por causa dele que os nossos jovens vão ter uma qualidade educacional melhor, ou seja, tem muita coisa bacana que é falado na mídia social. Agora, quando a gente vai se deparar, principalmente quando a gente é estudante, quando a gente está estudando, ainda não, não ainda está trabalhando, e você está num ambiente, principalmente familiar, e muita gente fala, olha, esse aqui é engenheiro, olha, esse aqui é contador, olha, esse aqui é fisioterapeuta, olha, esse aqui é professor, todo mundo olha, olha... Todo mundo pergunta para o engenheiro como é que está o estudo dele, todo mundo pergunta para o contador. Pode parecer besteira, mas não sei se você que está do outro lado, sente, compartilha o mesmo sentimento. Hoje eu não ligo mais, hoje eu considero como besteira, mas isso fui trabalhando, trabalhando muito em mim, até eu chegar hoje, e está muito bem comigo mesmo. A quinta pergunta é se eu já vivi alguma coisa engraçada. Tem muita coisa, galera, mas em sala de aula, o que eu mais achei que foi engraçado, foi que assim, eu sou um professor que sempre gostei de andar muito, muito dinâmico, andando para cima e para baixo, gesticulando muito, mexendo as minhas pernas também, e eu tenho um hábito de, quando eu vou amarrar o cadastro no meu sapato, eu não amarro para fora, mas sempre para dentro. Então eu sempre deixo o meu sapato um pouco folgado, eu não gosto dele muito apertado. E teve uma vez que eu estava ensinando alguma coisa, que eu fui fazer algum movimento com o meu pé, que o sapato voou na sala de aula, então caiu nos alunos lá, todo mundo começou a rir, quase não consegui dar mais aula, mas foi a coisa mais engraçada que aconteceu na minha vida. A sexta pergunta é algum momento que me deixou muito feliz. Um momento que me deixou muito feliz, foi como eu falei, eu gosto desse feedback com os alunos, foi quando eu cheguei a 100 mil seguidores no YouTube, e os alunos, eles, dando aula presencial, eles montaram uma festinha, então eles se juntaram, se organizaram, compraram bolo, docinho, refrigerante, recortaram plaquinhas do YouTube, fizeram tudo muito bonito, com balões, me receberam com palmas, praticamente eu chorei nesse dia, então foi o momento que eu vi realmente, tudo aquilo que a gente se esforça, que a gente trabalha, a gente tem a recompensa, então esse dia foi mágico. A sétima pergunta é se eu já pensei em desistir da profissão, de ser professor nunca, mesmo muitas pessoas falando, para eu fazer, olha, faça, por que você nunca fez medicina, hein? Você poderia fazer medicina? Meu filho, por que você nunca fez direito? Eu nunca quis ser outra coisa. Eu confesso que no segundo ano de faculdade, eu pensei em seguir para o lado da pesquisa, trabalhar, mas mesmo pensando para o lado da pesquisa, eu não queria ficar só em laboratório, cada pessoa tem o seu jeito, mas eu queria estar no laboratório, mas ensinando, palestrando, dando aula, então mesmo que eu seguisse para esse lado da pesquisa, eu ia estar de algum modo ensinando as pessoas, então eu não me invejo, tem gente que pode ir até do outro lado e falar, que ainda eu me invejo fazendo medicina, me invejo fazendo direito em engenharia, eu não me invejo, poderia ser que eu tenha outra profissão, mas eu teria que ensinar, que de certa forma eu iria ser professor. A oitava pergunta é se eu tenho algum professor que marcou a minha vida. Eu tenho, foi um dos influenciadores de eu fazer biologia, foi o professor Melen, eu lembro muito bem na época quando eu estudava, é engraçado, ele não era um professor showman, não era um professor que rodopiava em sala de aula, mas era um professor que tinha muita bagagem, tinha muito conhecimento, e eu ficava encantado com ele, eu sempre imaginava, um dia eu vou ser assim, um dia eu vou ensinar os alunos, os alunos vão sentir a mesma admiração que eu sinto por ele, então é um professor que eu lembro até hoje. A nona pergunta é por que eu decidi criar um canal no YouTube? Quando eu comecei a lecionar, eu sempre comecei a pensar assim, eu tenho que ajudar as pessoas do ensino público, porque eu vim de escola pública, eu tenho que ajudar de alguma maneira, só que não abri o concurso público no meu estado, na época, desde quando eu me formei, até onde eu continuei dando aula, para eu poder ter a oportunidade da aula para o ensino público, então eu sempre fui dando aula em escola particular, foi quando em 2015 eu tive uma ideia, eu tenho como ajudar mais pessoas pelo Brasil, montando um canal do YouTube, então bora montar um canal do YouTube, eu vou gravar vídeo-aulas, no começo, claro, era para ajudar os meus alunos de sala de aula, mas depois o negócio foi crescendo, foi crescendo, quando eu fui ver, já estava todo o Brasil, já pedindo vídeo-aula do Tio Kekê. Tem alguns canais que me ajudaram muito nessa jornada, e que me incentivaram muito, um deles é o canal do professor Ives Urquiza, do Física Total, então é um cara que me ajudou no começo, quando eu tinha mil seguidores, então ele me incentivou, Kennedy, faça desse modo, criei playlists, outro é o professor Rafael Procopio, do Matemática Rio, então é um cara que sempre está gravando vídeo-aula, eu olho, eu olho para ele, eu vejo, meu Deus, eu tenho que gravar mais aulas, porque esse cara sempre está gravando muita aula, está atualizando aí o canal dele, fazendo outros formatos, então são pessoas que eu vejo lá, e um dia eu quero chegar ali, o professor Paulo Valim, também do Kineke Ação, é um professor que eu considero um grande empreendedor da educação, um cara que ajuda muito, um cara super humilde, professora Pamba, do Gramática Zica, uma professora muito engraçada, eu vejo, pois tem que ser também engraçada, tem que incentivar os alunos, então são professores que são a minha inspiração para eu gravar as minhas vídeo-aulas. Professores, muito obrigado por ter me ensinado a ler, por ter me ensinado a escrever, por ter tido paciência comigo nos momentos de limitação, enfim, obrigado por eu ter chegado até aqui. Obrigado.